Fala, galera! Beleza? Aqui é a Fernanda Rocha, sou fundadora do Nuconte, plataforma que diagnostica a saúde das empresas através de dados contábeis e também fundadora do Movimento Contabilidade Sem Chatice, o maior movimento de contadores consultores do Brasil. Para fazer parte é gratuito, é só entrar em contabilidadesemchatice.com.br. Bom, nesse vídeo eu quero explicar um pouco, de uma forma bem simplificada, o que é uma consultoria contábil e como você vai fazer essa consultoria. Beleza? Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para receber as notificações, ajude esse canal a crescer para que essa informação consiga atingir mais pessoas e que a gente consiga propagar esse conhecimento de uma forma mais democrática, que isso chegue a mais pessoas, a maior quantidade possível de contadores. Bom, então, afinal de contas, o que é consultoria contábil? Bom, na minha visão, eu defino consultoria contábil como algo bem simples, bem direto ao ponto. A consultoria contábil é o trabalho do contador voltado para a gestão de indicadores de performance da empresa. Quais indicadores? Aqueles que estão repousados, né? Sobre o tripé da contabilidade, que são os indicadores econômicos, patrimoniais e financeiros de uma empresa. E qual é o papel do contador nessa consultoria? É identificar quais são os indicadores que podem estar prejudicando a saúde daquela empresa, a performance daquela empresa, apontar quais são esses indicadores e dizer para o empresário o que pode ser feito para melhorar. Mas quem vai fazer, de fato, o plano de ação de melhoria, ele é destinado para o empresário e a sua equipe. O contador, ele atua dando essa prescrição. Olha, para melhorar aí a sua necessidade de capital de giro, fazer essa diminuição gradativa da necessidade, você precisa fazer, por exemplo, uma gestão de recebimentos na sua empresa. Por exemplo, uma régua de cobrança para poder cobrar dos seus inadimplentes. Assim, você vai ter um ganho, um aumento dos seus recebíveis. Isso vai ajudar na sua necessidade de capital de giro. Ok? Então, olha, o contador tem esse papel de identificar, dizer o que deve ser feito e quem vai executar, de fato, é o empresário. E o contador, após essa execução, ele vai novamente verificar como que foi o resultado daquele indicador. Depois do empresário ter feito a régua de cobrança e ter recebido lá, vamos supor, 80 mil reais dos clientes inadimplentes dele, o quanto que isso impactou na necessidade de capital de giro da empresa. Ela diminuiu, obviamente, mas diminuiu o quanto? Diminuiu o suficiente para tirar aquela empresa de uma situação, de uma possível insolvência, por exemplo? É isso que o contador deve fazer no seu trabalho de consultoria contábil. E aí, para que a consultoria, ela realmente seja respaldada em informações que são fidedignas, que correspondem à realidade daquela empresa, não só do ponto de vista dos indicadores ali, dessas informações quantitativas, a gente também tem que entender qual é o contexto dessa empresa. Por isso que eu divido a metodologia da contabilidade consultiva, que o quarto passo culmina na consultoria contábil, eu divido isso em quatro etapas. A primeira, entender o contexto daquela empresa, o perfil do empresário. A segunda, você vai reunir o contexto com os dados quantitativos daquela empresa, que são os dados patrimoniais, econômicos e financeiros. O terceiro passo é o diagnóstico, e reunir essas informações e, após uma análise, identificar o que está acontecendo. A empresa, ela está boa nesses e nesses e nesses indicadores, porém, nesses aqui, ela está indo mal. Ela está com um possível excesso de endividamento, um leverage, por exemplo, acima de 3,3. Poxa, então, qual que é a ação, né? E aí, vai para o quarto passo, que é a prescrição, ou eu chamo isso também de crescimento assistido, né? Que é o papel do contador ali como consultor de negócios, dizendo para o empresário que, para que ele possa reduzir o seu endividamento, ele precisa agir, por exemplo, talvez vendendo um pouco de mobilizado, para que esses recebíveis na empresa não sejam dependentes somente de terceiros, né? Então, é uma forma da gente desmobilizar esse PL para que essa empresa tenha mais recursos próprios e não somente recursos de terceiros. Tá aí, por exemplo, uma sugestão. Vender imobilizado. E como que você, de fato, presta o serviço de consultoria? Eu acredito que a consultoria, ela não é uma coisa perene, né? Ela tem, é um projeto, tem começo, meio e fim. Então, quando você chega na quarta etapa, né? Da metodologia da contabilidade consultiva que eu citei aqui, que é a etapa da consultoria contábil, que é a etapa da prescrição, você vai fazer uma proposta para o seu cliente, após ter identificado quais eram os problemas na empresa e dizer, olha, durante seis meses nós vamos atuar para melhorar esses e esses e esses indicadores para que a gente consiga ter um aumento aí da sua lucratividade, para que a gente consiga aumentar a sua liquidez, para que a gente consiga diminuir sua necessidade de capital de giro. Durante seis meses nós vamos atuar nesses e nesses indicadores. No final dos seis meses, você vai novamente identificar como que está a performance daquela empresa. Às vezes aqueles indicadores que estavam ruins melhoraram com o seu trabalho, porém outros indicadores pioraram. Então, talvez você faça novamente o ciclo e faça e renove essa consultoria por mais seis meses, ok? Mas o que eu acho interessante é você manter essa consultoria como um projeto que tem início, meio e fim. E aí nesse processo de executar um plano de ação, pode ser que a empresa precise da ajuda de outros profissionais, de outras áreas. Às vezes a empresa está com dificuldade, por exemplo, em vendas. Está com vendas caindo aí nos últimos cinco meses. Você não é o expert que vai ajudar a empresa a triplicar, quadruplicar as vendas. Você pode não ser esse cara. Mas cabe a você dizer para o empresário que o problema dele está na sua performance de vendas. E aí há o entendimento de que, por exemplo, o que ele precisa é de um investimento em marketing, em branding, em diferenciação daquele produto, em uma nova forma de empacotamento daquele produto para que ele seja mais atraente para o mercado. Você pode não ser o expert em branding, mas você pode conhecer alguém que seja e fazer a indicação correta para o empresário nesse caso. Então, resumindo, a metodologia da contabilidade consultiva, na sua quarta fase, ela culmina numa consultoria contábil. Mas antes de você fazer a consultoria, você precisa primeiro entender o contexto daquela empresa, fazer uma análise dos resultados daquela empresa, identificando ali os indicadores patrimoniais, financeiros, econômicos. Depois de ter analisado, fazer o correto diagnóstico. Aqueles indicadores precisam melhorar, senão a empresa vai caminhar, por exemplo, para um excesso de endividamento. Então, aí a sua última etapa, que é a da consultoria, você vai fazer uma proposta para essa empresa de cerca de seis meses, que é o que eu tenho como prática. Você vai fazer uma proposta para melhorar aqueles KPIs, fazendo um plano de ação, focado nessa execução, e sempre monitorando se aquela execução do plano está aumentando os resultados, se está melhorando os indicadores daquela empresa que você identificou que estavam ruins. Resumidamente, consultoria contábil é isso. É impossível de fazer? Claro que não. Tem o Nuconte que tem toda a metodologia, do início ao fim, para que você consiga realmente ganhar dinheiro com consultoria e ajudar a salvar as empresas de uma possível doença financeira. Excesso de endividamento é uma delas. Beleza, galera? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a entender mais o que é e como fazer a consultoria contábil. deixe seu like também, deixe seu comentário, me diz aí se você faz consultoria, você pode utilizar outros métodos, não é obrigatório que você faça do jeito que eu estou sugerindo aqui. O importante é que o seu trabalho culmine em resultados melhores para o seu cliente. Então, tamo junto, se inscreva no meu canal. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.